É com muita alegria que eu chego ao final da nossa campanha aqui na minha cidade de Natal, onde eu, graças a Deus, sou amigo de todo mundo E com a maneira que eu fui recebido aqui, com muito carinho, estou muito feliz Quero aqui pedir a cada um de vocês, continue nos ajudando E eu quero pedir aqui o voto para os nossos deputados estaduais, para os nossos deputados federais, para a senadora Dorinha 444 e para o nosso governador Wanderlei e a 10 O 10 eu vou confirmar, Tocantins não pode parar, tô com quem já fez Wanderlei e Laureis O 10 eu vou confirmar, Tocantins não pode parar, tô com quem já fez Wanderlei e Laureis ¡Járez! Aleinta! Aleinta! O 10 eu vou confirmar, Tocantins não pode parar, tô com quem já fez Wanderlei e eu vou confirmar, Tocantins não pode山, tô com quem já fez Wanderlei eécuou a pesquisa Wanderlei e eu vou confirmar, Tocantins não pode parar, tô com quem já fez Wanderlei e dilema, Tocantins não pode parar, tô com ninguém, tô com quem já fiz Wanderlei e eu vou confirmar, Tocantins não podeaptar, hehe, tocantins não pode parar, tô com quem já fez Wanderlei e megotar a mãoших Humanderégia Powell emaceutical diamond, marca, turma janeiro, f conserva ridicatins não pode parar, chatinha, ele ama as